De forma alguma pode ser substituído, tá? Ele pode ser integrado, tanto que a gente diz, prática integrativa, ela integra um outro tratamento. Então, assim, ah, eu vou ao médico, o médico passou uma receita, né, pra eu fazer o uso, por exemplo, de um outro determinado medicamento, ah, eu não vou usar esse medicamento, vou usar só aroma. Fica a critério, às vezes, até do paciente, mas ele pode ser que tenha outros resultados que não cheguem nos benefícios devido à suspensão, né, do devido medicamento prescrito. Então, sempre é uma conjunção, é uma integração ao tratamento. Eu acho legal falar também, Elaine, a gente conversou um pouquinho aqui no OFF e durante o nosso bate-papo também, sobre questão de desmame de remédios, de medicamentos. O óleo essencial pode ser usado dessa forma também, você explica um pouquinho pra gente? Pode. Inclusive, hoje, nos tratamentos psiquiátricos, né, a gente vê muito essa questão do desmame, né, dos medicamentos, que são os medicamentos da atualidade aí da saúde mental, devido ao estresse, devido à ansiedade, depressão, a síndrome de burnout, né, que é uma das que está bastante hoje afetando os nossos colaboradores dentro das empresas. Então, assim, o desmame, ele medicamentoso, ele é feito, mas de forma acompanhando, né, pelo próprio médico e, posteriormente, alguns médicos já introduz a própria aromaterapia, pra que ele mantenha esse nível de estabilidade da ansiedade, da própria agitação do estresse, da própria depressão, né. Então, assim, o tratamento depressivo, por exemplo, ele pode ficar um longo tempo com o medicamentoso, recebe a alta, porém, ele vai pra aromaterapia com camomila, lavanda, menta. Então, assim, são óleos essenciais que vêm pra agregar nesse determinado tratamento. Então, assim, vamos lá.